Isto, para mim, o normal era como se fosse entrar de férias. Eu acho que o que vou sentir mais é quando começarem as pré-épocas, ver toda a gente a regressar aos estádios para começarem os seus treinos e eu vou estar a fazer outra coisa diferente. Custou-me e custa-me, porque foi sempre isto que eu fiz da minha vida. A minha escola da vida foi mesmo esta, foi no futebol. E pronto, obviamente são 29 anos dedicados ao futebol, muitas horas passadas em estádios, em estágios, em treinos e tudo isso deixam-me boas memórias. Isto é o ciclo do jogador. Obviamente, com mais idade, a gente vai jogando menos. Eu, se quisesse jogar mais, talvez tinha que baixar um patamar, mas eu preferi dar aquilo que ainda podia dar ao futebol, dar ao Rio Ave. Que, obviamente, tenho muito orgulho pela carreira que fiz, por todos os clubes que passei, mas se tivesse que escolher um clube, o meu clube é o Rio Ave, e vai ser sempre o Rio Ave, porque foi aqui que atingi e que fiz as minhas melhores épocas enquanto profissional. E, para a avião saudita, acho que foi juntar duas peças, foi completar o puzzle. Tive que me adaptar a uma cultura nova, a um modo de viver também completamente diferente, mas adaptei-me super bem. Ao início, fui ao poupando terreno para perceber como é que aquilo funcionava, como é que eles reagiam, como é que os jogadores se mostravam, portanto, a minha figura, entre aspas. Mas, acima de tudo, foi um sítio onde me diverti, e diverti imenso. Em que eu já dizia que eu era mais árabe do que eles, porque já íamos para o estágio, e eles comiam de garfo e faca, e eu era o único que comia com a mão. Eu já lhes dizia que eu era mais árabe do que eles. Eu costumo dizer às pessoas que, se elas estivessem na minha cabeça, iam chorar a rir. Porque eu tenho imagens e faço filmes na minha cabeça incríveis. Só que aquilo que eu faço e penso, eu realizo.